Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves do Boica, sejam todos muito bem vindos a um novo episódio e ao regresso de The Journey. Desse dado espero que seja tudo bem com vocês em casa, espero que seja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal sejam subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de The Journey. Vem onde é meus amigos? Let's go guys! Vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível. No episódio passado que eu já não me recordo de nada, nada também não é assim, ou praticamente nada. Até porque se meteu entretanto The Last of Us e tudo mais. Mas é isto, vencemos por 3-0 pelos vistos no jogo passado, pelo que diz aqui, vitória por 3-0. Só espero que o Alexander se consiga manter saudável, há um historial de ilusões na família dele. Ei Alexander, não pares de marcar golo, ok? Obrigado, atentamente, um fã agradado. Grande golo do Alex Hunter hoje, o miúdo não engana, quem diz é o Mr. Harry Kane, o matador dos matadores, ao mais alto nível. E o que é que vamos ter agora, o macacinho? Ah, ficámos aqui... E aí, quem faz esses ratinhos? Joke, não é? Ok, para a big one. Let's check you out. E... 65? I'm not 65! Ele não parece nada como eu. Ah, não, não, ele parece muito melhor. Shut up. Vamos lá, vamos ver o que você é. Vamos lá. Oh, 50! Pronto, você tem uma merda? Não, não, não. Eu disse eles para fazer isso. Ah! 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 E você nunca vê os Williams. Come in! E BOOM! Come on! Come in, Michael! Como você sabia que era eu? Oi, Taylor! Quando você vai me signar? Oh, você não conseguiu meu mensagem? Eu tenho uma lista de oferecer para você. Isso, Nick. É engraçado. Fala aí. Estou passando. Vou mostrar isso. Você pode enviar fotos nela, Michael. Coi, então. Eu vi esse cara chegou ao dia de uma shopping centre. Poxa cara. Ele deve ter ido até Williams. Fala aí. Não, não. Você sabe que o marca do Conferma é um pouco, Alex. Então, o que é que você faz o que você faz, você faz o que faz. E aí, você faz o que faz o que faz. 50? Você está tendo um homem, meu filho. Alguém tem que aumentar o seu jogo. Não se preocupe, Dani. Eu lhe dou uma chamada. Tchau, Michael. Não se preocupe em inglês. Pode dar estranho. Esperem lá que eu vou resolver isto. Vou tentar. Quer dizer, quem faz essas ratões? É uma brincadeira, não é? Ok, tempo para o grande. Vamos ver a você. E... 65. Não, não 65. Ele não parece nada como eu. Não, não, ele parece muito melhor. Espere. Vamos ver o que você é. Vamos, então. 50, mano. Você está com medo? Não, não, não. Eu lhe disse para fazer isso. Agora sim temos isto em português. Sim, você mantém o meu perfil em português. E você nunca vê os Williams. E... E... Vem cá, Michael. Vem cá, Michael. Vem cá, Michael. E você sabe que foi eu. as pilhas de esquentador. É um pouco. A pilha de esquentador. Vem cá. Uma pilha de esquentador de propostas. Oh, pobre filho. Não tem nada. Williams é... Eu vou te dar uma chamada. Saúde Michael. Sempre soube que os fãs te iam adorar. Quando lhes mostrares o que vales. Obrigado mãe. Grande beijinho. Vamos jogar contra o West Ham. Contra os Hammers. Vamos lhes mandar uma esmarretada. E fazer jus ao nome deles. Eles são os Hammers. A gente chega lá e. Espeto aos todos. O único jogador. É o jogador que tem o 29 na camisola. Bora Antón. Da Premier League. Alan Smith e eu. Martin Tyler. Estão realmente ansiosos ao jogo de hoje. Acho que o 18 já tem os comentários em português também. No jogo de hoje. West Ham United contra Leicester City. No 17 a esta altura já não temos servidores. Eles já cancelaram os servidores. Acho que o 18 e o 19 também já foi. E o 20 e o 21 também. Acho que só o 22 e o 23 é que estão. On fire ainda. Bora lá. Siga siga. Hora equipa. Pressiona. De lá equipa. E já não joga isto. Está bonito. A David dizia que era canto. Partido de todos. Joga no pai. Bem jogado. Vamos aí. Bem jogado. Anda cruzamento. Faz gol. 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 Vardiii. Vardii. Anda Vardiii. Anda cruzamento do white counta. Que ótimo gol foi que foi. Vamos fazer com o que é. Que manda aqui a final. É o Vardii. Eles no fundo sabem quem é que manda aqui. o Vardy o quebrou mandou-se baixar um pouquinho corta o passe bem jogado joga bem jogado toma que me dá bola essa bola era para mim calma calma olha aqui o pai o pai aqui calma calma toma bem jogado joga bem jogado olha era tão bom para relaxar um bocado a espinha da orçal regressar ao o da journey com um golo ficaste sai vai entrar vai entrar vai entrar bem jogado bem jogado toma aí Vardy bem jogado grande cruzamento para ninguém é sempre a bola do jogador e um simples pressiona o SM não é para brincar vai lá tu 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 boa bola calma boa bola calma caminha calma caminha olha lá olha lá o churário então o gajo está mandando a caçada estamos a brincar corta corta não deixe ele virar vem joga nele bem jogado bem jogado calma defende-lhe primeiro e aqui está o golpe ok mas se mantém é o Wantan ainda não é aquelas coisas vai ser um dia se Deus quiser vai ser um dia se Deus quiser corta corta vai lá vai lá vai lá o Hunter Nossa, claro! Chegamos ali é só para profissional que o menino morra-se todo. Estou sozinho, olha aqui. Esta bola a entrar ali no meio, mesmo ali a rasgar. Não gostam, bolas a rasgar. Só bolas no ar. Boa determinação a recuperar o controle do meio campo. Mostrares grande visão e sentido tático para assistir o golo. Grande capacidade de desarme. O teu tempo de entrada foi perfeito. Cruzamentos perfeitos para dentro da área. Tirando aqueles em que o guarda-redes agar. Aqui! Ah, aqui no melhor jogador do Leicester. Simpsons. Que merda! Ah, cabrão! Marc Noble. Obia. Ah, ah, ah! Ah, mas está fora de chuco! Mentira! Não está. Para que é isso, velho? Para que é isso? Pronto. Tinhas de fazer falta, velho. Toma lá um amarelo. Ah, pá. Vai deixar de ambas com as mãos. Corta! Pronto. Que gol. Que gol. E que jogo que estamos chegando aqui. É o level de novo. Dois equipes no top 4. Já vai ter que ser o One para rasgar isto tudo, né? Pressiona. Pressiona. Vora equipa. Vora equipa. Vora equipa. Vora equipa. Não tem. O que é isso? Vora equipa. Que merda para isto? Vora equipa. Bem, isso é direitinho para o jogador Alex Hunter Eles estão em uma boa posição aqui E aqui vai o cross E é um gol Casalha GOLO Quem manda? É o Vardy Os assistentes do pai E ainda a Vardy Vardy e Maria Um final clínico É uma verdadeira surpresa para o West Ham Que deixaram o outro time chegar em frente Não adormeçam velhos Não adormeçam velhos Não adormeçam Não Joguem à bola Eu sinto-vos a dormir Eu sinto-vos a dormir Número 10 Como ele conseguiu Vem para o palco Número 20 É uma ótima defesa Para impedir esse ataque Mendy Oh, Mendy Atacando bem aqui Não deixe-se ir 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 Vem jogado Toma aí Hunter Joga no outro Joga no outro Joga no outro Joga no outro Subir Não Estão no outro Não Ação Fora de jogo É isto E a vaga E o jogador tá fora de jogo Eu tentei entrar Era para ele meter a bola Mas ele meteu a bola cedo demais Não me deixou fazer o movimento Bora agora Oh, Vardy Começa a dizer que já não és o patrão disto. Ah, que merda! Não mano, mete a bola logo! Estão a mandar a bola para fora. Estamos a ganhar por um, velho. Estamos a brincar. Corta! 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 Vem! Joga! Vem! Bora equipa! Bora, bora, bora! Bem jogado! Ah, mano, não! Não era assim que eu queria, mano! Mas olha, deu para perder tempo! Não! Não, velho! Ah, cabrão! Para pombo! Não deixa ele de servir a arma! Não deixa! Não deixa! E nos borramos um bocado! Borramos um bocado! Borramos um bocado! Borramos! Ai não! Sacode o bruxo! Olha, o City e o Tottenham empataram! Não foram ambos um contra o outro, mas empataram! Igual e zero zero! É a melhor em cá! É a melhor em cá! Podia ter sido qualquer um de nós! Claro que sim, não interessa! Estou orgulhoso pela honra, mas poderia ter ido para qualquer um dos meus parceiros, e isso é um fato! O crédito vai para o Gaffer por colocar um lado tão talentoso! Obvio! Um passeio bom para você hoje, Alex! E um gol para o seu lado! Ah, sim! Eu sabia onde havia de meter aquela bola! Ele joga assim no treino todo o tempo, então quando eu vi o espaço abrir, eu sabia exatamente onde eu precisava de colocar! Eu coloquei na mesa para ele! Gostava sempre de poder repetir as oportunidades que desperdiço! É, aquela bola foi um bocadinho por cima, mas não foi assim tanto. Não vamos exagerar um bocado nas críticas, não foi assim tão alta, um bocadinho mais baixa estava lá dentro, não foi assim tão alta. À espera de saber os onzes é bom que o Alexander seja titular, Lychester City, Football Club, hashtag. Alexander espero que hoje joguemos ambos de inicio meu, estou a sentir-me letal e preciso da tua velocidade. Vitória por 1-2, espero que o Alexander se consiga manter saudável a um estreal, está bem, já sabemos. Sempre disse que o Alexander era um caso sério, desde os tempos da academia alguém me prestou atenção? Não, deviam prestar-me atenção. Uma vitória merecida hoje, Alexander adorei ver o jogo, o belíssimo melhor em campo para o Alexander hoje, da topo, costumava ver o pai dele jogar, não sejas mentiroso. E somos titulares com o Chelsea, e somos titulares com o Chelsea. Aí é com o Chelsea, mano. E lá acho eu, não é? Ou é cá? É cá ou lá? É cá ou lá? É lá? É cá? É cá? É cá? É cá? É cá? É cá ou não? É cá? Sim, é cá? É cá. Não tem nada que ir. É cá? É cá? Bom jogador para eles. E aqui vem o contra-ataque. William! O jogador de guarda-redes. Temos o filho do melhor guarda-redes do mundo. Na baliza. Kasper Schmeichel. O homem que ganha uma Champions e vai para o suporte. O pai dele. O filho também fez da formação. Diego Costa. Michele. A Chelsea está atacando aqui. Corta essa merda! Espectacular o estilo. Eu esperava que ele esteja em celebração. Onde está essa motivação toda? O que está animático. Pressiona! 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 Toma! Fiquei ao pai que vai dançar! Toma aí! Gercanilla! Alex Hunter! Ah não é para ninguém Defende-se primeiro Estou aqui estou aqui estou aqui Ah que merda mano o gajo não nominou É tu é tu é tu é tu Joga nesse joga nesse joga nesse joga nesse Estou sozinho Sozinho aqui olha o pai Bem jogado também Fugues, boa posição Eles trabalham esse ataque muito bem Fugues, não é para ai mano Queria para tentar Vem, bom corte Alex Center Ele está saindo Calma que vou lá eu Mais Iiiiiiiiisss Clearly a throw Não é muito claro qual throw O que é isso? Está lá para o gajo Larga-me Para onde ia a costa Oh que merda mano não estou a gostar Não mano corta Não mano corta Corta essa merda mano a tu pé Mas estás bem Simpsons Estou aqui Bem jogado também Bem jogado calma Ah que merda mano É o Chelsea Vem Vem Bora 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 Oh mano Bacana pela frente Grande tempo de entrada nos armes Agora é Logo há que correr Gastem-se todos por ai Temos que ganhar esta merda Ganhamos ao United Para a taça Isso lembro-me Então vamos lá mas é Dar à caneta Olha Imanovic Para lá que eu até ajudo aqui no meio campo Agora o Fabregas Ele está vindo Com algum perigo Eles lidam com isso bem Defensivamente E agora Estamos feitos Porta Está-me da frente Bem 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 Um desafio Mas vai ser um throw in Depois da taça Não deixe-o se virar Não deixe-o se virar Vem Bora 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 Agora temos o Felesta É uma substituição E vem para o John Terry O Chelsea ataca aqui O Peliqueta Dovido Abora Vai deixar sair Ah mano Estar em Mal A Therese Você vai brincar comigo Você vai brincar comigo Agora você? Está bem para manter o bolo A Therese Para ser recolhido O Chelsea Bem, estamos à terceira Ao caminho Há uma hora Para a hora Ah merda Não entrei no sítio que eu queria Bom depender Estou a ganhar medo, bora equipa! Não entendo porque é que ele faz isto. Para uma corrente. E vai ser um troço aqui. Oscar e o troço. Aqui é o Harry Kay, o Hunter e a cruz vem aqui. Calma, calma que a gente continua em cima deles. Chuta, faz o golo! GOLA! Patrão da equipa! Bora! Estamos a ganhar! Bora, 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 bora! Quem é que manda aqui a final? Cabeça cresce, não é? Também iria crescer a mínima se me acontecesse mesmo. Bem chegado, bem chegado. O Vardy demonstrou como é que... E dando... A ciência... E... Passa! Bora, bora, bora! Pressiona, pressiona, pressiona! Também podemos ser... Mercado Primeiro. Corte essa merda! Corta essa merda! Corta essa merda dai! Aqueles... Defenderes teriam sido dito pelo coach... Stopa a cross! É o que ele fez! Não passas pelo pai. Esse é o Harry Kane. E entra o Leonardo. É tua. Nemanja Matic. Vai embora, bora, 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 bora. Aaaaah. Às vezes é com menos esforço, às vezes é com mais esforço. Joga bem, joga bem, joga bem. Bem jogada. Entrou. Corra. Porta. Bem, 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 bem. Aaaaah. 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 Que eu pensava que eu não ia estar. Ai, vai embora. Aaaaah. Aaaaah. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Merda. Não, mano, não. Não, o Alhoca está sozinho, mano. Tem dois lá, mano. Agora, Ida e Azar. Corta, corta, corta. E eles enviarem o gol-teiro para esta corna. Merda, mano. Vai. E aí, o final é o final. E o final é o 1-0. Um exemplo aqui no futebol contra-atacos, Alan. Eles colocaram a oposição para eles. Eles fizeram. E eles têm jogadores com o pace. E eles têm visto muitos fãs lá fora. E eles têm terminado. Eu sou. E o Alhoca está. Algumas pensamentos finales sobre um dos melhores jogadores hoje, Alan. Estás a sentir dificuldades com os passos curtos. Tente a meter num colega que esteja desmarcado. Nos traz-te uma determinação para recuperar a bola no meio campo. Os teus passos para a frente deixaram-te mal. Tens de trabalhar com mais para melhorar a tua combustível e precisão de passo. Com esforço. Da próxima vez, tenta acertar no Alhoca. Não é fácil. Não é fácil. Nota 7.7. Não está mal. Isto também foi um jogo contra o Chelsea. Jogo contra o Chelsea. 72. Aqui temos mais um pontinho para meter. Vamos meter um pontinho. Vamos meter um pontinho a onde? Aqui nos passos longos. Será? Não. Não. Vamos meter aqui nos rematos. Talhar é melhor no remato. Não. O que é que é a defesa? Vamos meter aqui nos rematos. Ou aqui. Talhar o sprint é melhor. Não é? Tu metes-te a correr e não... Ah não. Isto tem custo de 3. Custo de 3. Corte em pé. Vamos meter aqui no corte em pé. Isto da força era 2. Bora. Vamos ter que ir caminho. Porque a nossa vida não é isto. A bola está em casa nos pés do Alex Hunter. Ele devia ser um titular habitual. Senão vamos perder. Verdade. Sinto que o Alex Hunter vai estar no 11 inicial. É aí que os Hunters pertencem. A Alex Hunter devia ser titular habitual. Se o Leicester não der tempo de jogo adequado, outro clube dará. O Leicester vence hoje. Estou a ficar entusiasmado com o próximo capítulo da saga Alex Hunter vs. Real Gas Walker. E a coisa é ele. Estava no Chelsea. A velocidade do Alex Hunter é de loucos. 1-0 contra o Chelsea. Num bom momento de forma, numa época de estreia, é uma coisa. Mas qual é o Alex Hunter? Exibir-se sempre em grande pode ser um ano de afirmação para ele. Pode. Não quer dizer que seja. Mas pode. Bem, meus amigos. No próximo episódio vamos ter Arsenal-Leicester. Vamos até a casa do Arsenal. Ao mais alto nível. Temos Claudio Ranieri. Ao rubro. O Xaval está completamente maluco. Imponotizado com o Alex Hunter. Ao mais alto nível. Que é o que já devíamos ter demonstrado há muito mais tempo que no Leicester. Mas sermos emprestados ao Newcastle fez maravilhas sobre o Alex Hunter. Por isso vai ficar para o próximo episódio. De aqui com vocês foi Ruben Alves Boica. Até à próxima. E fui! Obrigado. Ha ha! Tchau. 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 Tchau.